Olá, tudo bom? Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao Fantástico Mundo dos Arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho como manifestar a mente do todo para manifestar saúde no nosso corpo físico. Bom, gente, eu decidi trazer o vídeo de hoje porque, graças ao vídeo que a gente fez na semana passada, falando sobre a crença da doença merecida, que é quando a doença se manifesta na matéria, nós não temos controle sobre isso porque nós somos matéria, nós estamos no planeta Terra, um planeta sobre o mundo materialista, sobre o mundo material e como matéria, toda matéria um dia vai acabar, um dia vai se transformar, um dia vai se manifestar alguma coisa outra, né? A transformação, a transmutação da matéria. E aí, isso é uma consequência que a gente não tem como a gente evitar, tá? Um dia as coisas vão começar a envelhecer, vão começar a oxidar, né? Falando de um termo mais popular e aí automaticamente essa coisa um dia vai acabar, vai virar outra coisa, né? Porque nada acaba, na verdade, as coisas se transformam. E a mesma coisa acontece conosco. Nós temos um corpo de matéria... Desculpa, gente, tô tentando não tossir, porque chegou o outono aqui... Bom, voilà. Chegou o outono aqui e a gente tá com o aquecedor ligado e o aquecedor é o aquecedor central, então ele fica mandando o ar o tempo todo e aí aquelas micropartículas de pó faz com que eu tussa. Então eu tô com alergia a essa poeirazinha, digamos assim. Mas então, nós não temos controle sobre a matéria, então nós estamos num mundo materialista onde as coisas precisam ser transformadas e transmutadas o tempo todo. Aí alguém comentou lá no vídeo da semana passada, assim, Roberto, mas e se eu estou com uma doença, por exemplo, câncer? Eu consigo manifestar a saúde? Conseguimos. A resposta é sim, graças a Deus. Porque, na verdade, lembra que tudo é uma dualidade e aí depende da polaridade que a gente trabalha? Do mesmo jeito que nós nascemos, nós viemos de uma mente perfeita, nos encontramos com o corpo, o corpo é matéria, então a matéria tem essas coisas, né? A gente não tem controle sobre o que a matéria vai fazer, na verdade. Você pode ter uma vida super saudável, você pode ter uma vida super meditar, correr, fazer exercícios e, no final das contas, acabar desenvolvendo uma doença que tem a ver com a matéria e não com o teu estado de espírito, justamente porque nós não temos controle sobre a matéria, né? A gente acha que a gente tem controle sobre tudo, mas a gente não tem. E aí, assim, a gente não consegue manipular a energia da luz, né? Esse pensamento que se manifesta, que é um pensamento perfeito, que não tem... Ele não tá com problemas, né? O problema, ele tá aqui na matéria. Então, a gente não tem como fazer com que isso se reflita 100% aqui. A gente consegue melhorar os aspectos. Que é, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é quando você, né? O plano da matéria é o ter, o plano das ideias é o ser. Você vai lá no plano das ideias, nas suas meditações, nas suas orações, busca ideias de valores elevados, aplica essas ideias no planeta e consegue refletir aqui aquilo que tá lá em cima, aquilo que vem de valores elevados. A mesma coisa acontece com a doença. Então, vamos supor que você desenvolveu uma doença, não porque você é uma pessoa desequilibrada, porque existem desequilíbrios emocionais que refletem diretamente no nosso corpo, né? Vai somando e com o tempo somatiza. E quando somatiza, você precisa subtrair. Então, pra subtrair isso, você vai ter que, literalmente, ir buscar no campo das ideias essas manifestações. Aí entram algumas explicações, que tem muitas, na verdade. Cada pessoa vai encontrar a tua própria forma de buscar essas ideias e manifestar essa ideia no corpo, né? Algumas pessoas é através da igreja, algumas pessoas é através da oração, algumas pessoas é através do amor, vai cuidar de outras pessoas. E aí, enquanto elas cuidam dos outros, elas estão cuidando dela mesma. Algumas pessoas vão fazer técnicas de energização da água, energização do corpo. Algumas pessoas fazem técnicas de meditação guiada, onde o Ho'oponopono, inclusive, tem algumas meditações guiadas que fazem com que você restabeleça a energia do seu DNA. E aí a pessoa começa a trabalhar essa questão e começa a refletir, porque ela está indo buscar nas ideias. Ela está enviando um comando para o cérebro dela. Esse cérebro é matéria, né? É uma massa cinzenta que a gente tem aqui. Mas dentro dele tem as ideias que são geradas pela ideia que vem do plano, que se manifesta do plano superior. E aí você tem que buscar essas ideias, porque elas não estão lá. Se elas estivessem, a gente não precisava estar se preocupando, se preocupar com o desenvolvimento da expansão de consciência. A gente tem que se preocupar com isso porque nós estamos na evolução. Nós descemos, o pensamento do todo desceu, encontrou a matéria, se manifestou e agora está voltando para cima. E esse voltar para cima é a expansão de consciência. E aí entra essa questão. Algumas pessoas me perguntaram, uma pessoa em específico me perguntou, Roberto, eu estou com câncer, eu consigo manifestar a saúde? Não é que você vai conseguir manifestar a saúde na tua doença, seja ela qual for, naquela doença que acabou se desenvolvendo. Porque ela não é tua, nós não temos doenças. Nós somos seres de luz perfeitos num corpo que pode ter doença, porque o corpo é matéria. Isso tem que ficar muito claro e é por isso que eu repito sempre. E eu vou ter que repetir mesmo para as pessoas que já compreenderam, porque tem gente que ainda não entendeu. Então, não é que você vai manifestar a saúde no teu corpo. Você pode interferir na saúde do teu corpo por conta disso. Existem pessoas que foram consideradas, sim, estado terminal de câncer pelo doutor. E aí essas pessoas, elas fazem o trabalho de manifestação da ideia. Então, ela busca nas ideias a cura. Ela começa a fazer orações, ela começa a fazer meditações, mantras de cura. E sempre trabalhando o desejo de transformação do corpo. Além disso, tem toda uma questão aí, um amparo que a gente faz com o médico. A gente vai lá no médico, a gente faz o tratamento, que deveria ser, porque o médico, os médicos, a medicina tradicional, ela trata o corpo. E a medicina alternativa, ela trata o emocional, a mente. E você, como ser humano, trata o teu vibracional, que é aí o que é o mais importante. Muitas pessoas, o que elas fazem? E isso é uma coisa que eu percebo muito. É a pessoa que contrata um terapeuta, um psicólogo, um... Sei lá, um... Seja lá qual for o tipo de pessoa que a pessoa... Um xamã, vai atrás de xamã. E ela paga pelo serviço e ela não faz mais nada. Porque na cabeça dela, o fato de ela estar contratando alguém já é o suficiente. E não é o suficiente. Porque lembra que o número 3 é o número sagrado? É o número da matéria, as ideias e a vibração. As ideias, você vai buscar elas, mas a vibração depende de nós. Lembrando que nós somos um campo atômico que tem o poder de manifestar. Então, quando a gente fala, a gente manifesta. O falar é fazer barulho. Eu já até falei, fiz o exemplo aqui pra vocês do amum, aquele mantra do amum. Quando você faz o amum, esse amum, ele sobe e a gente sente a vibração subindo aqui na cabeça. A língua, né? Você sente lá atrás da língua, é como se a língua estivesse vibrando mesmo. Porque, na verdade, está saindo da língua, que a língua é o que manifesta. E aí, vai subindo e você sente essa vibração cada vez mais forte, tocando no ágena. Que é o terceiro olho que a gente tem aqui. E quando a gente toca no ágena, o plano das ideias se abre. Então, sem a meditação, não existe a menor possibilidade de uma pessoa buscar no plano das ideias. Nada. Porque é com a meditação. Quando você faz... Roberto, como que faz a meditação? A meditação... Gente, basta que você esteja sentado com a coluna ereta. Porque quando você está com a coluna ereta, todos os chakras ficam alinhados. Um acima do outro. E quando você começa a esvaziar a sua mente... O que é esvaziar a mente? Não pensar em mais nada. Roberto, eu não consigo. Consegue sim. Quando você só presta atenção na sua respiração, não existe a menor possibilidade de você pensar em outra coisa. E aí, você esvazia a sua mente. Porque você está prestando atenção no sair e no entrar do ar. E aí, automaticamente, se você estiver fazendo a respiração... Respira e aspira tranquilamente, sentado, na posição correta, sem dormir, não pode dormir. Apesar que às vezes eu durmo também. Começa a energia do Kundalini e começa a subir. Então, sai lá do chakra básico, que é o primeiro chakra, e vai subindo. E aí, essa energia... Depois a gente vai falar sobre isso. Traz o arquétipo da serpente no paraíso de Adão e Eva. Lá no Jardim do Éden. Que foi quando a serpente entregou para Eva o conhecimento lá da energia. E essa energia é justamente sobre isso. E é justamente essa energia que a igreja quer que a gente acredite. E quando eu digo a igreja, eu falo de todas as igrejas, tá? Todas as igrejas que alienam. Elas querem que a gente acredite que nós não podemos ter acesso a ela. Porque quando a gente tem acesso a ela, a gente se liberta. A gente tem uma expansão de consciência. E eles precisam que a gente esteja alienado para continuar levando dinheiro. Para continuar levando dízimo para a igreja. Para continuar levando algumas coisas que os mestres dessas igrejas dependem que a gente faça. E quando a gente se liberta, a gente entende que isso não é necessário mais. Porque a gente quebrou todas as correntes. A gente quebrou todas as amarras que a gente tinha com esse sistema de alienação religiosa. E essa energia, ela sai lá do chakra básico. E você sente, literalmente, a energia subindo ali em cada um dos seus chakras. Você vai sentindo a energia se esquentando dentro de você. Até chegar no chakra coronário, que é a coroa, né? Que se expande. O chakra coronário, quando ele é ativado pela meditação, você se expandiu. Você fez a conexão com o todo. Tem pessoas que fazem rituais xamânicos para fazer isso. Como o ayahuasca. Tem o ritual que você faz lá com o sapo. Que eu não sei o nome, mas você... Acho que é cambô que chama. Que eles pegam lá, os índios pegam lá um palito. Passa no sapo e aplica na pele da pessoa. E esse veneno do sapo faz com que a pessoa entre em estado de meditação profunda. Que é esse estado de expansão, de conexão com o todo. Que o ayahuasca também faz. Que aquele... Eu não sei como que chama, mas é um útero que você entra dentro. Em português, eu não sei como que chama. É um útero que você entra dentro e aí tem umas rochas ali. Eles jogam água com ervas nas rochas que estão fervendo. Aquela água evapora e faz uma fumaça ali. Que faz com que a pessoa tenha essa mesma expansão. Então, são expansões que acontecem, né? Que vai lá. Ela obriga todos os seus chakras a se alinhar. E aí, você faz a conexão lá com o todo. Quando faz a conexão com o todo, o que acontece? Você começa a ter o plano das ideias manifestado em você. Essas pessoas, geralmente, nesse estado de transe, elas conseguem ouvir barulhos que a gente não ouve no dia a dia. Então, assim, existe... Depois a gente vai falar sobre isso. Existe um barulho constante no mundo. Porque o planeta Terra está em movimento. Ele está rotacional. Então, a Terra está... Em um estado rotacional constante. Em volta do Sol, né? Então, assim, o Sol também tem toda essa transformação... Esse movimento dos planetas que estão ali no Sistema Solar. E esse movimento faz barulho. Só que a gente não escuta porque ele é constante. Então, é tipo o barulho da energia elétrica. A gente só percebe que a energia elétrica acabou, que faz barulho, a energia elétrica, quando a energia acaba. Porque daí acaba esse barulho, acaba a vibração e a gente para de escutar aquele barulho. Como a gente ouve o barulho constante dos planetas, a gente não sente, a gente não escuta. Mas existe esse barulho. E esse barulho é, literalmente, os barulhos que a gente consegue ouvir quando a gente entra nessa expansão profunda. Quando você faz lá a ativação da Kundalini, seja através da meditação, seja através de algum ritual xamânico, seja através de qual... seja lá qual for a técnica que você esteja usando, tá? Então, você ativou a Kundalini, a Kundalini começa a subir, tá? Subiu lá em cima, fez a expansão, pronto. Você começa a ouvir esses barulhos. Esses barulhos que você ouve, eles são capazes de curar o próprio barulho. Você não precisa nem fazer mais nada. Porque você está em contato direto com o plano das ideias. Eu vivenciei isso, eu experienciei isso pessoalmente quando eu fiz o meu primeiro ritual da ayahuasca. Eu não estou dizendo o que você deveria fazer. Eu estou dizendo o que eu fiz e que eu tinha um problema de saúde, que ninguém sabia o que era. Muito provavelmente era uma somatização. Os meus dois pés doíam muito, assim, o tempo todo. Se eu fosse, assim, no bar, assim, da esquina, quando eu voltasse, já estava doendo o meu pé. Pegava fogo. E aí eu fui no médico, fiz exames, fizemos raio-x, fizemos ressonância magnética, fizemos tudo que se possa imaginar. E não tinha efeito nenhum. Quando eu fiz a minha primeira experiência xamânica com a ayahuasca, lá na minha expansão de consciência que eu tive, eu ouvi um barulho. E esse barulho esquentou o meu... Eu senti o meu pé esquentando com o barulho. Então o próprio barulho veio e se manifestou no meu corpo e curou. Eu nunca mais tive problema com aquilo. Então eu não sei o que que era, mas seja lá o que for, foi curado. E eu sou grato por isso. Mas doía muito, me incomodava muito. Eu não conseguia fazer muitas coisas, né? Que eu gosto de fazer, como caminhar, dançar. Eu adoro dançar e eu não podia mais dançar, porque eu dançava um pouquinho e já doía muito. E hoje eu não tenho mais esse problema. Hoje eu já voltei, consigo usar os meus pés do normalmente. Então isso é pra você ter uma noção de que não existe uma técnica que você vai lá e você traga e obrigue isso a acontecer no seu corpo. A gente não consegue manipular a energia. Manipular a energia é proibido. É expressamente proibido. Não devemos manipular. Porque você lembra que existe uma dualidade na energia. Mesmo que você esteja manipulando a luz, né? Que seria o plano das ideias. Você está também manipulando a sombra. Porque é a dualidade da coisa. Não tem como a gente fugir disso. E aí, é... Não tem como você pegar e ir lá e manipular isso. Mas tem como você interferir nisso positivamente. Que é... Já foi comprovado, inclusive, que as pessoas que têm uma religião, Quando elas estão numa doença lá, um grau de doença avançado, por exemplo, E elas começam a orar pra se curar. O fato delas orarem aumenta o poder vibracional dessa pessoa. E automaticamente a imunidade dessas pessoas aumenta. E aí a doença não necessariamente que vai desaparecer. Mas ela vai melhorar. Que é o que acontece no caso que eu falei pra vocês. De muitas pessoas que foram diagnosticadas com câncer em estado terminal. Que estavam pra morrer assim, tipo, em dias. E vivem, assim, 20, 30, 40 anos com a doença. Então é uma doença. Câncer, né? Que a gente conhece. Em estado terminal. A pessoa tá pronta pra morrer a qualquer minuto. Mas ela vive 20, 30, 40 anos. Como que elas fazem isso? Porque essas pessoas constantemente, elas buscam o plano das ideias. E quando essas pessoas fazem isso? Quando elas necessitam. A gente também, né? Lembra que a necessidade é a mãe de todas as coisas? Pois bem. Quando a gente necessita alguma coisa, assim. Eu necessito é a única forma que eu terei de fazer determinada coisa. A gente não tem que fazer água bater na bunda, né? A gente vai atrás daquilo que a gente precisa. Necessidade. E essas pessoas, na necessidade, no momento de necessidade. Porque elas não querem morrer. Elas começam a buscar a elevação do espírito. A elevação das ideias. Pra poder se manifestar no corpo. E funciona. Então, seja lá, né? Existe uma técnica que chama técnica do espelhamento. É uma técnica que eu aprendi lá com um professor do Japão. Que você pega pessoas da família, da pessoa que tá doente. Ou amigos, pessoas que ela ama. Ou que amam essa pessoa. Que são saudáveis. E essas pessoas vêm, colocam a mão na pessoa que tá doente. E fazem um mantra. Todo mundo faz um mantra junto. Transferindo a saúde pra aquela pessoa. Então, o fato de você estar transferindo. Existem aí várias técnicas, na verdade. Que estão inclusas ali dentro, né? Eu tô falando meio por cima. Só pra você entender que existe. Você tá usando a mão. Você tá usando o poder de cura. Lembra que nós somos todos filhos de Deus. Deusinhos somos. Filhos de Criador. Criadores somos. Estamos criando a cura. Vibração. Tem todo um canto. Tem todo um mantra. Tem toda uma palavra que tá sendo manifestada ali naquele momento. De cura. A intenção. O desejo. Então, quando você começa a trabalhar e a verificar todas essas coisas. Você começa a perceber que existe uma repetição de técnicas acontecendo ali dentro. Que fazem com que reenforçam a cura daquele paciente. Então, na verdade, depende de nós irmos buscar no plano das ideias. Como? Através de meditações, mantras. Qualquer técnica que você acredite que esteja funcionando. Todas as técnicas, né? Gente, a técnica mais simples do mundo é pegar um copo d'água. Orar com essa água no alto. Tem que estar no alto porque você está indo buscar lá no plano das ideias. Então, você coloca esse copo de água no alto. Ora. Pede para que os espíritos, as entidades. Seja lá qual for, né? A tua crença. Que o universo abençoe essa água com a cura. Com o poder que tem. Com toda a equipe de médicos que existem no mundo. Que possam trazer para mim a cura para aquilo que eu estou buscando. E no final, você toma essa água. E vai tomando essa água durante o dia. Preenchendo esse copo com mais água. Nunca deixa a água acabar. Essa técnica funciona, por incrível que pareça. Então, quando você começa a perceber. E quando você começa a analisar ali. Uma série de coisas que acontecem no mundo. Inclusive, no mundo da medicina. Que é o efeito placebo. Que funciona. Cura pessoas. A gente começa a perceber que a cura está dentro da pessoa. E não fora. Então, você vai buscar isso no plano das ideias. E materializa isso. Manifesta isso na sua vida. E isso é uma coisa muito simples de acontecer. Que você acaba fazendo com que a tua doença. Aquilo que você acha que é teu. Passe a não ser mais. Primeiro que a gente tem que mudar o nosso vocabulário. Nós não temos doença. Não é a minha doença. Porque quando eu tenho uma doença. Ela não vai querer ir embora mais. É minha. Eu já adquiri ela. Eu comprei. É meu. Então, a gente tem que parar com isso. Ai, a minha dor de cabeça. A minha enxaqueca. A minha. Eu tinha psoríase, né? Eu tinha, né? Eu dei fim nela. Eu desenvolvi psoríase por conta de alguns processos que a gente passou, né? Então, assim. Eu fiz todo um trabalho de... Eu fui pesquisar a fundo mesmo. Para entender o que que causava. O que que poderia estar causando. O que que eu poderia mudar na minha vida. E eu realmente mudei tudo. Fora e dentro. Então, eu mudei tanto no mundo material. Quanto no mundo das ideias. Eu passei a não ser mais tão... A raiva. A ansiedade. As ondas emocionais que são altas e baixas. Eu tentei mexer com isso. Fazendo meditações. Então, por dentro. A meditação. A oração. Aí tem aquela coisa de tomar sol. Precisa tomar sol pelo menos 10 minutos por dia. Diretamente na psoríase. Porque o sol, ele tem um poder anti-inflamatório. Inclusive, todas as pessoas acima de 50 anos. Deveria tomar sol 10 minutos por dia. Para poder desinflamar as juntas, né? O que mais? Não tomar banho de água quente. Porque a água quente, quando ela bate diretamente na psoríase. Ela piora o quadro. Porque dá mais oxigenação. E aumenta a quantidade de inflamação. Então, não seria legal. Então, tudo que você puder fazer para melhorar. Você faz. Mas, principalmente. Buscar no plano das ideias. Que é meditar. Pedir para que o universo comece a trazer. A permitir que as suas células sejam células mais saudáveis. Então, tem todo um mantra que você pode desenvolver. E passar o dia inteiro falando, né? Eu sou uma pessoa saudável. As minhas células saudáveis estão se multiplicando. As minhas células mais fracas estão sendo eliminadas pelas mais fortes. E as mais fortes são as mais saudáveis. Então, você cria todo um mantra aí. Uma história na tua cabeça. Que é as ideias. As ideias vêm do plano superior. Para que isso seja uma realidade. Por que que isso é tão importante? Porque a gente fala o tempo todo. Do quanto o mundo tá ruim. E por que que o mundo tá ruim? Porque as pessoas só falam de coisas ruins. As pessoas só pensam em coisas ruins. O pensar é manifestação. Você tá trazendo lá no plano das ideias. Para manifestar. Tá começando a germinar, né? O pensar é uma semente. Você planta a semente. Começou a falar daquilo? Germinou. Pronto. Acabou. A energia já saiu. Não tem mais o que fazer. É uma flecha lançada. E aí não tem mais o que fazer mesmo. Ou você compensa aquilo. A lei da compensação funciona também. Que é. Falei uma coisa ruim. Vou falar duas boas. Que é pra compensar aquela coisa ruim. Evite falar coisas ruins. Porque o ruim, ele tem mais poder. Porque as pessoas estão mais ambientalizadas naquilo que é de baixa vibração. Então, quando você fala algo de ruim, ele encontra imediatamente um corpo pra manifestar. Quando você fala algo bom, não. Porque as pessoas não estão prontas pra isso. Elas estão falando o tempo todo de coisas ruins. Elas estão pensando o tempo todo em coisas ruins. Assistindo noticiário. Vendo jornais ruins. Então, o ruim tá pronto pra acontecer. O bom não. O bom tem que plantar. Dar mais trabalho. Por isso que a gente tem que ter mais persistência no bom. Porque o bom, a gente tem que buscar no plano das ideias. Porque ele faz parte de planos superiores. O ruim já pertence ao plano da matéria. Percebe? Então, eu acredito que esse era o toque que eu tinha que trazer pra vocês no dia de hoje. O vídeo é curto. Um vídeo de 22 minutos. Mas eu precisava falar um pouquinho também sobre a materialização das ideias no corpo da matéria. Porque também é possível. A gente consegue manter saúde aí. Melhorar a nossa saúde através do plano das ideias. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal. Curte o nosso vídeo. Compartilha com os seus amigos. Para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E possam prestar atenção aqui em nós. E mudar a mente deles. Eu espero que o conteúdo que nós estamos trazendo aqui esteja de alguma maneira abrindo a tua mente. Transformando a tua mente. Trazendo pra você a semente da luz. E que você possa iluminar-se com a tua lanterninha. E iluminar as pessoas ao teu redor. De uma forma onde a qualidade esteja presente na sua vida. A persistência esteja presente na sua vida. Pra quem não sabe, eu desenvolvo o logotipo com arquétipos. E sou especialista em arquétipos. Trabalho com isso já há alguns anos. Temos alguns clientes grandes ao redor do mundo. Já fechamos com 24 países. Embora eu ainda não anunciei o 24º. Eu vou anunciar nos próximos dias. Já estamos presentes em 24 países ao redor do mundo. E se alguém precisar. Os links estão aqui embaixo. O site está aí embaixo. Logotipo com arquétipos.com.br E a gente desenvolve um trabalho bem legal. Bem importante aí. Pra poder levar a tua marca. De uma forma que tenha uma reconexão psicológica com o teu público-alvo. Um beijo no coração de cada um. Mas não sem antes dizer que o que você sabe é uma gota. E o que você decide ignorar é o oceano. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. A marca Roberto de Farias Logotipo com Arquétipos está mudando. Seu visual será Logotipo com Arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação pra você. E você? Já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.